E aí o Hudson está aqui em Vincelar o Braz Filmando mais um caminhão da Volvo E aí, boa tarde para todos, beleza? Vamos dar uma voltinha para esse caminhão Olha só a bagaceira, olha só Aqui sim é viajar com estilo, olha o tamanho dessa cabine Tem que vir para longe para ver se pega tudo É que é grande, olha lá É máquina Volvo VNL Olha a potência do motor 860 Olha que eu trabalho 460 e acho que eu tenho pressão E aí galera, gostaram? Máquina Rapaz, sério Olha os capamentos Aí sim é caminhão decente para o cidadão trabalhar Volvo VNL 860 Americano Nos Estados Unidos é normal cabine desse tamanho Agora aqui no Brasil as cabines só é grande para cima Acho que o motorista dorme em pé E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo disso aí, mandando para vocês aí Posto Cristo Rei 2 Olha a maca Eita maca Você está doido Olha o meu bruto abaixo da cena aí Enchendo a tampa Valeu galera Boa tarde para todos Fica com Deus aí E aí E aí Obrigado.